Se o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não deixe o samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do fogo Esquiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer